Não gosto de calor, sou nascido no inverno Tento sentir amor mesmo vivendo no inferno Em tempos de horror enxergamos o fim mais perto Assistindo brigas onde ninguém tá certo Ultimamente eu tô tão quieto e flerto com o futuro E aí, nossa peita é igual, vou falar no free Vocês vão morrer igual os outros dois MC Firmo, aí eu vou seguir vacilão junto os dois Que agora é quebrado por Lucão É facção central nesse corte É rap nacional hoje cê conhece a face da morte Essa que é a diferença com todo respeito E a pomba branca vai ter dois tiros no peito Dois tiros no peito e eu mando aqui na batida Hoje a face da morte sai distribuindo vida Que eu faço o recorte de frente No final das contas rimando cê não é potente Aí encala sua boca mano, você é baba ovo Você morre e distribui vida igual Dante e eu te mato de novo Se é que cê entende, tá ligado parceiro Bona é do Flamengo, mas você não é guerreiro Cheio de referência, vou explicar Minha referência é Billy Graham Que a revolução é uma firmeza Aí eu vou seguir um vagabundo truto E agora eu vim aqui matar alguém É Billy Graham, então espere Toca até guitarra te quebrando no estilo mais Chuck Berry, essa que é a diferença O cara vem com o bigode, faça a rima Tá ligado que o nono sempre se fode Aí mano, no freestyle a gente não faz regime Chuck Berry hoje vai levar um coro aqui pro Jimmy Cê acha que é o chão, mano, não pode de frente Rima no meu mano, cê acha que é potente Sua revolução é amar, pode crer A nossa também é, amassa você Cê é que cê é um tipo de brincado Então moleque, repara que o crau que deixava no improvisado Minha Aê família, arruma a votação Barulho pra quem gostou das rimas do Dono e do Lucão Barulho pro Crauque e pro LC Crauque LC 1x0, Crauque LC recomeça Silêncio pras rimas por favor Aê, olha só que fita, desacredita Olhei pra sua peita e vi estampado algumas fitas Então moleque, tô tipo faker Tem umas fitas e você se corta Igualzinho o Hannah Baker É, Hannah Baker sabe mano, compara Tá estampado na peita, meus cinco dedos vai sair estampado na tua cara Cê é que me entende mano, por isso eu faço rap e no final cê tá moscando Uma vida de Chuck Berry no 3 Hoje cê conhece os poucos segundos que mataram Jimmy Hendrix Se suicidou como Anne Einholzer Essa aqui é a fita, se é o filme eu sou o pau Ah que bosta, ticarica tica ticatá Buchecha de Bulldog e barriga de gambá Mano, vai pra lá, você não é MC Buchecha de Bulldog, mas agiu igual o Messi Melhor que nós espanca o Chuaua e a Alessi Mano, mas na batalha você já tomou no cu O Chuaua e Alessi com alma de Pitbull Que ala de Pitbull cê não tem o love Hoje cê não tem o love Cê conhece a Miri é tipo Pitbull dog Essa que é a diferença meu mano na oração Seja como foi, escute a voz do coração Abri o coração sem truque Abri o meu tem fé e eu deu Abri aqui tem Facebook, firmeza Aí eu vou falando com alegria Toma a bota na batalha e eu não sou a maresia Terceiro! 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 Não vai ter que ir no nada Ok, vamos dar espaço aí Vamos dar espaço aí Dá um espaço pra trás aí, família Da hora, da hora Quem começa? É vocês? É MC Crown que recomeça Eu quero ver Quero ver! Sangue! Matão! Pão, 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 salve Ju Fala de Facebook Aqui não tem truque Eu vou rimando nos meus louvores Só que você perde Dá tchau para todos os meus seguidores Essa que é a diferença Cê bate entre os rumores que eu até me perco Só que hoje eu sou tipo pinga Então segura as pontiline com gole seco Mas no final das contas você some igual fumaça Seguidores fazendo panela prato onde você passa Domando o que cê sabe mano Só fica a carcaça no final das contas você vira a fumaça Não é passando nada onde passa Tá ligado mano que você fica no lodo Mas seu amigo é falso ele passa o pano Não mostra não que na sua rima e na sua prima eu passo o rodo Nada a ver tá ligado agora seu cusão Fica uma semana descendo em facebook e entre depressão Ae! Agora acende! Olha como que eu vou mandando aqui além É fumaça puta que pariu Então eu faço subtória Pink Planet Ramp nos anos 2000 Essa que a diferença não deixa pra depois Eu acho que cê nunca escutou Marcelo D2 Marcelo D2 No Procd olha o LC querendo CTHC Vai tomar no seu cu que eu faço RAP e no final o rap é minha faculdade até CC Aí! Você é contraditório e eu mando os rumores Mas lá em casa o Krawk faz live pra eu ganhar uns seguidores Vai se fuder então tá ligado escuta o flow Quer vencer nós? No no no! Clichê pra caralho! Olha como que eu vou dando trabalho seguidores Agora pode passar o décimo terceiro seguidor de Jesus e vim concretizar Barulho pra batalha família! Ae! Barulho pra quem gostou nas imãs do Krawk e do LC! Barulho pro Dodô e pro Lucão! Ae! Barulho pro Dodô e pro Lucão! Ae! Barulho pro Dodô!